Música Então é isso aí rapaziada Tamo aqui chegando em José da Penha Tamo tá próximo aqui a cidade de Vaquerinho Aqui, aqui, aqui É Major Sales, Rio Grande do Norte O que foi que aconteceu? Eu fechei a carga pra Fortaleza Depois que eu carreguei O dono da carga Que é de Baraunas, perto da minha casa 30 quilômetros de Mossoró Falou que eu tenho que ir Em Baraunas Tirar 7 mil quilos, depois seguir pra Fortaleza E o percurso Aumenta bastante, né E ele queria Aumentar só 100 reais Eu disse que 100 reais não dava não Eu sei que depois de Muito chove e não molha Eu falei Em 300 reais, né Aumentar Porque eu combinei pra ir pra Fortaleza Não pra ir em Barauna E depois ir pra Fortaleza Mexer com carga E depois seguir viagem É um negócio meio estranho Porque a melancia veio pequena, né E o cliente dele não compra pequena Então ele vai tirar a melancia miúda Vai colocar outra mercadoria E... Pra seguir viagem Vaquerinha aí na dianteira GFM Unidade 086 O vaquerinho Eu, na verdade Acredito na teoria Que Ele já carregou o caminhão Sabendo que ia mandar vir por Barauna, né Só que talvez Seja pra pegar o motorista No pulo do gato, né Ele disse Não, vou aumentar 100 reais Pra você vir por Barauna Eu digo Não, negativo Eu não combinei pra ir por Barauna, não Por Barauna aumenta E eu combinei pra ir pra Fortaleza Mas é assim mesmo, é a vida Eu abandonei a 116 Entrei por Cajazeiras Vou passar Apudi Pau do Serra, Apudi Mossoró E vou entrar pra Barauna Pra depois sair na 116 de novo Só que eu vou aproveitar E vou passar pra pegar em casa Que eu saí de casa E só trouxe dois shorts, né Ah, eu vou aproveitar isso E vou passar em casa Pra pegar dois shorts Pra não Correr o risco De eu ter que voltar De Fortaleza Direto pra outro lugar Que eu tenho 90% de certeza Que eu não vou mais passar por casa E eu não ficar sem shorts Não é que eu só tô com três shorts Eu lavo um Visto o outro Lavo um, visto o outro E assim vai E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera Chegamos aqui na cidade Do Vaquerinho José da Penha E daqui pra minha casa Ainda tem mais uns 170km Ele vai pra Fortaleza Também, porém A carga dele é só pra amanhã E a minha Eu vou ter que mexer lá em Barahunas Aí eu vou ter que ir andando na frente E ele tá chegando cedo Agora em casa, vai passar o dia em casa De noite ele sai E a gente vai se encontrar lá no Fortaleza E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.